Apesar de eu mandar um negócio pra vocês. Eu quero que tu ligasse lá no Facebook agora. É... Nossa, eu tinha esquecido o nome do Cris agora até. Daniel. Hum? Lembra dessa frase aqui, ó. Eu vou mandar. Peraí. Manda aí. Que eu já vejo. Eu quero que tu não entre lá no Facebook e veja o que aconteceu agora, ó. Desiste. Tá, vai tomar um pouco dessa frase aí. Por que eu tinha que lembrar? Peraí, eu vou desligar o mesmo telefone. Eu vou colocar o resto. Hum... E agora eu entendi, Pia. Ô, Cris. Cris. Hã? Lembra do Evangelho lá, aquele desenho que eu falei ontem? Aham. Que era... que era... que era tenso e tal, que eu ia te bestar? Essa frase é do desenho. Ah... New Genesis Evangelho. Curtam essa música? As músicas eu não sei. the book is not going up. A wasma? A Bíblia. He is not going up. The.. The.. t- The.. One.. One.. The.. The.. A Bíblia. The.. S e S que eu não toco, ó. Ó o refrão, ó o refrão! E aí, barbaridade! E aí, barbaridade! Ó Pé, não tem ninguém na tua casa? É Cassinho de José, mano! Ô Cris, não tem ninguém na tua casa? Tem minha mãe, meu irmão! O cara tá escutando um som que nem tivesse meio-dia! Ele é louco, é duas horas da manhã, porra, sabe como que eu descobri esse cara, ele foi num programa de TV dele e ele cantou essa música, sabe o que que ele ganhou de prêmio, ele cantando e dançando lá na frente cara, e daí era tipo num restaurante o programa, tá ligado, todo mundo comendo e nem aí, e aí ele falava e as pessoas de boca cheia tipo puta que merda, sabe, e daí ele termina de cantar e ganha um pacote sem café. Eu não lembro quando ela fala isso, quanto que ela fala isso? Eu sei que é Misato, mas eu não lembro quando ela fala isso. No Evangelho é um 2.0. Um 2.0, fala isso? Eu um também, eu acho. Hmm, só que eu não lembrava que ela falava isso. Eu vou passar pra ele, a gente tava falando disso, disso, ontem, a gente tava falando disso, ontem, 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 sei lá. Ontem, 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 ontem a gente só escreveu um pouco só. Cara, é muito bom esse desenho, cara, é muito bom, cara. Da hora, cara. Ô Daniel, pergunta pro Gustavo se ele não pegou na mão o teu DVD hoje. Se ele não pegou o quê? O meu DVD, o teu DVD, quer dizer. Um dia que você perdeu. Não, tá na minha mochila. Não, tá na minha mochila. Certeza? Não, não, o Gustavo não pegou ele hoje, tá vendo? Não vem com desculpinha dele. Ah, meu cachorro comeu. Meu cachorro morreu. Comeu, eu não disse morreu. E comeu, Cristiano. Morreu foi triste, cara. Nossa, Pia, foi triste. É pior que morreu, Pia. Nossa, Pia. Nossa, Pia. Nossa, Pia. Olha lá, Piazada, quero que você fique tudo quieto. Não, fique quieto, fique quieto aí, escute isso aqui, ó. se eles tinham lavar tudo quieto, até mesmo tempo. Vamos trocar de frente a manteiga. Pai, ah. E separado muito. Pai, ah. Aliás! Cristiano, você vai estar nos nossos corações, Cristiano, eu sou o querido dog. E aí, eu sou o querido dog. é só um cachorro morreu um cachorro e uma cachorra é filhotinha que morreu é filhotinha filhotinha o Juli o Juli tava se peidando hoje mano eu me assustei se peidando é foda nossa Pia eu aqui na porta da minha casa ele lá no portão eu escutava Pia a barriga dele mexendo Pia nossa Pia só que falta eu falei não Deus o livre Pera aí qual a cachorra que morreu cachorras cachorras ah não eu entendi a piada Jéssica ele não tava falando só da cadela ele tava falando de outra de um ser humano ah o Jéssica o ó o fiancinho tão vindo das lágrimas é um desenho animado pica pau tchau 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 t Eu não lembro do resto da música, meu tórax, meu bumbum e também o fazedor de xixi. O fazedor de xixi é bem interessante, né? Eu não lembro do resto da música, meu tórax, 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 meu tórax. Eu não lembro do resto da música, meu tórax.